Meu caneco, hoje é o dia mais feliz da minha vida, tô jogando sobrevivência nesse servidor Aqui a gente tem lojas, trabalhos, tem até restaurante, cara, isso é muito legal, ó, tem o McDonald's E o melhor de tudo é que aqui eu não sou mais um noob, porque eu trabalhei tanto que comprei a minha casa Que é essa aqui, olha como ela é bonita, na moral, mano, eu tô muito feliz com essa casa Aqui tem tudo que eu possa querer, mano, tem piano e olha esse ventilador que funciona de verdade Agora é melhor eu dormir, porque amanhã cedo eu acordo pra ir trabalhar Eita, noob1234 entrou no jogo? Caramba, que nome mais engraçado Ah, mas aqui tem muita gente nesse servidor, não tem problema não, pode entrar até se for um noobzinho Eu vou dar oi pro nosso novo vizinho, o que é esse noobzinho? Deixa eu ver, ele deve tá aqui embaixo Fala aí noobzinho, tu é novo aqui no servidor, é? Caramba, que bonitinho, velho, beleza, pode jogar tranquilo aí, pode jogar tranquilo Só sei que agora é melhor eu vir dormir aqui na minha cama, porque eu tô com muito sono O que que aconteceu que minha casa parece que explodiu tudo aqui, rapaz? O que que tá acontecendo? E pera aí, não tá parando de explodir, o que que é isso? Caramba, olha só que feio que ficou, cara, minha casa foi explodida Que raiva, quem será que fez isso? Pera aí, eu tenho uma câmera e eu vou dar uma olhada Ah, foi esse safado desse noob, ele vai ver Eu preciso dar um jeito de trollar ele de volta Não, não acredito, vou descobrir onde ele mora Caraca, olha o tamanho dessa explosão aqui do lado de fora E eu vi que o noob saiu correndo pra lá, tenho que descobrir onde é a casa dele Pera aí, é impressão minha? Pô, esse noob bobão deixou essa trilha de blocos de terra aqui Não, não é possível, velho, eu vou pegar tudo Tem que ser muito noob mesmo pra fazer uma trollagem E deixar um rastro de onde você mora, cara Ele é muito burro Caraca, eu não acredito Com certeza, essa tem que ser a casa do noob E ele é tão noob que ele não soube nem fazer um muro direito É só pular isso aqui, ó Olha só que barcaria É a primeira vez que eu vejo uma coguvaca como pet de alguém, cara Tá, vamos entrar na casa desse noob e ver o que a gente pode fazer pra trollar ele Ah, não, não, olha a porta dele Cara, eu não acredito, pra passar por aqui tem que se abaixar Ele usou o sapo como porta Caraca, isso é muito coisa de noob Pera, e ele tá iluminando a casa com tocha de redstone Não, não é possível, velho E ainda por cima aqui não tem telhado Mas deixa eu ver Pelo menos ele tem uma plantação aqui E... Eu não vou falar nada, velho Deixa eu ver se tem algo pra mim roubar aqui no baú dele Machado de madeira Picareta de madeira Deixa eu ver esse outro aqui Boco de terra Ah, não, você tá de zoeira, velho Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia Essa aqui é a sala do noob E essa aqui é a TV dele Eu vou fazer os filmes da TV sair pra vida real Pra assustar ele Ok, pra isso eu preciso usar o modo criativo Destruir esse quadro E aqui agora a gente vai fazer a nossa TV Eu vou construir um cenário E pera aí, meu filho, você já vai entender o que eu tô falando Fiz um mini cenário aqui É, ficou meio ruim E aqui eu spawnei vários creepers Oxinho, seu maluco Por que você fez isso? Agora vem a trollagem Eu preciso tirar um print disso aqui E aqui eu vou botar várias placas Prontinho Agora nessas placas eu vou botar um quadro Essa aqui é a televisão E por dentro dela tem esse monte de creeper Mas Xinglau, por que você tirou um print deles aquela hora? Porque agora eu vou substituir a imagem dessa TV pela foto deles É só eu adicionar aqui no servidor e... Beleza Olha isso, véi Parece muito que os creepers estão aqui na frente de verdade Com certeza esse noob vai se assustar com isso aqui Achando que são creepers de verdade Mas depois ele vai perceber que é só um quadro Só que o que ele não sabe é que o quadro vai ganhar vida Porque eu coloquei creepers de verdade aqui atrás Qual será a reação dele? Tá, eu acho que ele já tá chegando E eu vou colocar uma câmera aqui Pra tentar ver a reação dele Vamos esconder em algum lugar Pera aí Olha só quem realmente apareceu É o Noob1234 Ele tá entrando na casa dele E tá parecendo meio desconfiado Por sorte ele não viu nossa câmera ali em cima Pera Ele tá analisando a TV Ele tá olhando ela de cima abaixo E ele ficou com medo e tá saindo correndo Meu Deus do céu Ele tá caindo na trollagem Ele saiu correndo de medo e foi embora, cara Pera aí Parece que ele voltou com uma espada E tá indo matar os creepers Eu acho que ele tá percebendo Que os creepers não são de verdade São só um quadro Ele tá ficando com raiva ali Ah, ele caiu na nossa trollagem Ele é muito burro Agora ele sentou E vai ficar assistindo a TV dele Que tem canais de creeper Pera aí Mas os creepers estão saindo da TV Meu Deus do céu, cara Agora ele se ferrou Ai, meu Deus Não, não, não Caraca, eu não acredito Ele morreu pros creepers, mano Isso não deu muito burro O que ele não sabe É que a gente vai fazer várias trollagens com ele Do nível 1 Ao nível 1 milhão Caraca, eu não acredito nisso Essa trollagem foi muito épica Agora a gente tem que aproveitar Que ele renasceu lá longe E a próxima trollagem que eu vou fazer Vai ser aqui no quarto do noobzinho Deixa eu dar uma olhada E aqui dentro É praticamente um quarto todo feito de terra E pra próxima trollagem Eu vou fazer a cama dele explodir Pra isso Eu vou precisar de um bloco de comando E essas duas placas de pressão E como vocês já sabem O único lugar que não pode dormir no Minecraft É aqui dentro do Nether Porque quando a gente tenta deitar Isso acontece Meu Deus Explode tudo Por isso que eu vou fazer Ele se teleportar pra cá E dormir aqui dentro Pra isso Eu tive que recriar um quarto Idêntico ao dele Beleza Agora a gente coloca as portas aqui Placa de pressão E as camas Esse é o quarto do noob Só que aqui dentro do Nether Ou seja Quando ele pisar na placa de pressão Do quarto real Ele vai ser teleportado pra cá E quando ele dormir Tudo vai explodir Cara Eu não espero pra ver isso também Mano Ele já deve estar voltando Meu Deus Olha só quem apareceu É o noob E dessa vez Ele parece estar muito mais esperto Tá analisando todos os móveis da sua casa E agora ele voltou E quebrou o quadro Ele tá muito bravo Pera aí Ele tá vendo se tem algum baú Alguma coisa embaixo da lava Não, não tem não Seu noobzinho Pra fazer ele dormir logo Eu vou soltar um comando Pra deixar tudo de noite Ele tá percebendo Que a lua apareceu E ficou de noite Então ele tá indo dormir Ele vai entrar no quarto E vai logo Ele tá vendo Se não tem nada de suspeito Tomara que ele não veja A placa de pressão Ele não viu Beleza Nesse momento ele foi teleportado Pro quarto do Nether Ele tá analisando Se tem algo de suspeito Vai noob Deita aí Eu acho que tá tranquilo Meu Deus do céu Cara Ele caiu E o quarto explodiu todo Com ele dentro Meu Deus Ele é muito bom Ninguém mandou ele explodir minha casa Agora ele vai ficar muito bravo Eu não acredito nisso Assim a gente acaba de ganhar Mais um tempinho Porque ele tá renascendo Lá naquela cidade do começo Na próxima trollagem Eu vou cavar um poço Prontinho E mais ou menos aqui Eu vou encher de obsidian Em cima dela Eu coloco muita TNT Eu vou colocar duas camadas E eu vou trocar a cor desse poço Pra ficar mais chamativo pro noob E agora eu vou cobrir essas dinamites Com concreto amarelo E bem aqui no meio Eu boto um baú com armadilha E aqui do lado de fora Eu vou botar uma placa Escrito diamantes E vamos fazer uma trilha aqui Cara Parece uma trollagem simples Mas tem que lembrar Que ele é apenas um noob E com certeza ele vai cair Agora já é melhor Eu ir me escondendo Eita o noob tá chegando Pera e eu acho que ele já tá olhando a placa Ele tá lendo ela E tá pulando de alegria Ele tá muito feliz Ele tá pegando os diamantes Meu Deus Ele tá correndo em direção ao buraco Será que ele vai cair nessa? Ele tá analisando o baú Eu acho que ele tá um pouco desconfiado Porque ele trollou todo mundo do servidor E qualquer um pode fazer uma trollagem com ele agora Ele entrou Ele entrou Ele vai abrir o baú Vai abre Não tem nada Ele tá irritado Pera Ah meu Deus Eu não acredito Olha só o que aconteceu Explodiu todo o chão E ele não morreu Porque tinha água embaixo Mas ele tá muito irritado Agora ele tá tentando sair daí do buraco Cara Eu preciso aproveitar Pra fazer outra coisa bem rápido Eu não acredito nisso Ele é muito burro Como que alguém cai nessa trollagem? Enquanto ele tá ali no buraco Precisamos fazer uma que seja bem rápido E que só noobs caem Eu vou fazer a prisão de pistão E é algo bem simples Eu vou fazer esse círculo com pistão grudento E na parte de dentro Eu vou botar bastante placa de pressão E aqui em cima A gente vai fazer um teto de obsidian E tá pronto É Eu sei que parece uma porcaria E aí é muito fácil de escapar Só que é quase impossível Porque depois que você entra aqui Cara, é literalmente impossível de escapar Porque se eu tento ir pela frente Os pistão começam a fechar E eu fico preso E não consigo pular Por causa dessa obsidian Ai meu Deus, que agonia Eu quero sair, eu quero sair Vem, não dá E pra ficar melhor ainda Aqui no meio Eu vou colocar um ejetor Com muita abelha E essas abelhas São muito nervosas E claro Pra atrair nosso noob Agora eu vou jogar Um bloco de diamante Eu vou deixar jogado bem ali no meio Vamos ver se ele vai resistir A tentação Eu vou me esconder E ele finalmente saiu Daquele buraco E tá muito feliz Pra ir pra sua casa Pera aí Eu acho que ele já notou Que tem algo de diferente ali Ele tá com medo Ele tá se escondendo Atrás de uma grama É sério isso, véi? Isso não vai funcionar, Nubi Ah, agora ele viu o diamante E tá muito animado Porque ele quer Ele tá com medo da obsidian E eu acho que ele vai Tentar quebrar ela Com a mão Isso não funciona, seu bobão Eu acho que ele vai se arriscar A pegar Eita O que que aconteceu? Ele pegou o diamante Ele tá feliz que ele pegou Agora pode sair É, eu acho que ele já percebeu Enrascada que ele entrou E tá vindo várias abelhas E tô começando a ficar brava com ele Ele tá começando a bater nelas Caraca, isso tá muito divertido, véi Não, não é possível É, eu tô começando a ficar com perda do Nubi, mano Eu acho que eu vou lá salvar ele Entrou o zumbi ali O que que aconteceu? Nossa senhora, velho Tadinho do Nubi Eu tô começando a ficar com dó Mas eu vou trollar mais um pouco É que eu não sabia É que o Nubi1234 Renascia lá perto da minha casa E ele tinha conseguido um bloco de comando E ia fazer uma trollagem comigo Caraca, véi Agora que eu já trollei bastante esse Nubi Eu fiquei com pena E vou parar de trollar ele Vou aproveitar que eu tô no criativo Pra reconstruir a minha casa Porque eu não sei se eu falei pra vocês Eu tenho apenas 24 horas Pra ficar no criativo E já vai acabar Caramba, esse Nubi vai me dar uma trabalheira Pra reconstruir tudo isso aqui Pronto, a parte da frente da minha casa Tá praticamente zerada Ai, mas ainda tem tudo isso aqui, véi Que tá muito feio Eu nem sei por onde começar Mas antes eu vou na minha cozinha Comer alguma coisa Pra pegar um pouco mais de energia Que porcaria é essa aqui, véi? É um baú Será que alguém deixou um presente pra mim Enquanto eu sair? Deixa eu ver isso aqui Pera, não tinha nada Pera aí, isso aqui é um baú com armadilha Ai, meu Deus O que? O que é isso? Não, não, eu não acredito nisso É um monte de Wither Quando assim Spawnou tanto aqui, cara Pera aí, deixa eu ver O que? Tem o comando de bloco aqui embaixo Ah, é coisa daquele Nubi Eu não acredito nisso, cara Eu vou ter que sair daqui Sai, 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 sai Ah, eu não acredito nisso Ah, não Minha casa vai começar a ser toda explodida Mas o que ele não sabe É que eu tô no criativo E eu consigo só vir aqui Botar no Pacífico E fazer todos eles sumirem, véi Ah, não Ele é muito Nubi, mano Agora ele me paga Quer saber? Eu vou lá na casa dele Ele tá fiado Ai, achei a casa dele de novo E agora ele tá ferrado Ele gosta de explodir a casa dos outros, né? O que ele não sabe É que eu tenho acesso A esse machadinho mágico E com ele Eu consigo substituir Todos os blocos da casa dele Por outros Então eu só preciso pegar As coordenadas aqui E substituir todos esses blocos de terra Por Dinamite Caraca, olha isso, cara Beleza, agora a gente precisa esperar O Nubi chegar em casa Vamos se esconder Caraca, na verdade O Nubi já tava em casa Ele tá dentro do quarto Ele tá estranhando Ele tá tudo Dinamite E vai lá ver o que aconteceu Pera aí Ele fez uma faca no chão Agora ele se ferrou E meu Deus do céu Olha o que tá acontecendo Uma casa do Nubi Tá tudo sendo explodida, cara Eu não acredito nisso Ninguém mandou Você mereceu Por ter invocado tantos withers Na minha casa Muito obrigado Por assistir até aqui E tchau Tchau Tchau